Olá pessoal, bom dia! Sejam bem-vindos aí para mais um vídeo aí no canal e hoje eu vou mostrar para vocês aqui o meu café da manhã de hoje. Então pessoal, é uma coisa que às vezes, pelo menos para cá para as cidades, é difícil de fazer, ter esse costume de fazer isso aqui que eu estou fazendo aqui hoje. Então, meu café da manhã de hoje, pessoal, vai ser o seguinte, vai ser aqui um leitinho natural de vaca. Então eu vou colocar aqui na canequinha para vocês verem. Olha, está quente, está do fogo agora. Levantando fumaça, olha que delícia, hein gente? Isso aqui não é leite de caixinha não, isso aqui é leite natural, viu? Leite puro, eu costumo usar o leite assim, sem nada, o leite puro mesmo. E aqui pessoal, vocês estão vendo aqui, que nem sabem o que é ainda, né? Somente quem mora na roça aí, ó, que já vai saber o que é isso aqui, viu? Então pessoal, isso aqui é uma batata doce assada, viu? Batata doce assada. Então isso aqui, pessoal, é uma delícia, viu? Vocês que nunca comeram aí, ó, não sabem o que está perdendo. Eu vou estar abrindo ela aqui para vocês verem aqui, ó, aqui nessa caixinha. Inclusive foi assada naquele forno lá, ó, está vendo lá atrás, lá de mim? É assada naquele forno ali, viu? Então aqui, ó, você coloca ela para assar e aqui, ó, deixa de um dia para o outro que ela fica mais saborosa ainda. E aqui pessoal, olha para vocês verem isso aqui, ó. Olha aí. Olha aí, gente. Isso aqui é batata doce assada, viu? Ainda mais com o leitinho desse aqui, quentinho aqui, ó, não tem pra ninguém, viu? Muito bom. Então pessoal, esse aqui é o meu café da manhã de hoje aqui, viu? Então para quem não conhece aí, fica com esse. Não tem jeito que nem sabe que às vezes faz isso aqui, né? Pegar batata doce e assar e comer assim. Mas eu vou falar para vocês, é bem saborosa mesmo, bem saborosa. Então pessoal, já penso que vocês vão curtindo o meu vídeo aí. Quem não é inscrito lá no canal, se inscreva. Ative o sininho das notificações para que vocês possam estar recebendo aí os meus conteúdos aí. Assim que eu postar aqui o vídeo, vocês recebem de primeira mão. E se quiser compartilhar esse vídeo aqui, fique à vontade. Quem não é inscrito, se inscreva lá, viu? Eu conto com o apoio de todos vocês aí, beleza pessoal? Então esse aqui foi só mais um vídeozinho para vocês. Mostrando o meu café da manhã de hoje. E aqui um forte abraço para todos vocês aí. E até o próximo, se Deus quiser, beleza? Abraço! Abraço!